Olá a todos! Estou passando para lembrar que o edital para o curso de formação de soldados está aberto e faltam apenas 10 dias para o encerramento, que será no dia 30 de março. Não deixe para a última hora. É importante lembrar que os requisitos de ingresso, como possuir CNH e o curso superior, são verificados só na época da matrícula, que será prevista para ocorrer em dezembro. Até lá, dá tempo de tirar a carteira e completar o seu curso, seja o bacharelado, tecnólogo ou sequencial, se for o caso. A verificação da idade segue a suma da Advocacia Geral do Estado e é considerada a idade que o candidato possui no momento da inscrição, ou seja, não pode ter completado 31 anos no momento dessa inscrição. São 2.821 vagas, o maior número de vagas dos últimos anos, e haverá cursos de formação em todas as regiões do Estado. Lembrando que o salário inicial é de R$ 4.360,00, que vai aumentando de acordo com a sua progressão de carreira. Outro ponto importante é que o simples cadastro no portal do CRS não assegura a participação no concurso. É preciso completar a inscrição, pagar o DAE no valor de R$ 101,00 e, posteriormente, confirmar no portal a efetivação dessa inscrição. As informações completas do concurso você encontra no edital, disponível no site do Centro de Recrutamento e Seleção. Faça parte da Polícia Militar de Minas Gerais. Faça parte da Polícia Militar de Minas Gerais. A CIDADE NO BRASIL